Este simulacro feito com um cano e uma sacola plástica preta estava com o Adriano Silva Amaral de 27 anos. Ele foi preso em flagrante no Jardim Eldorado após tentar roubar uma motocicleta. A vítima foi quem conseguiu imobilizar o suspeito até que a polícia militar chegasse. Estava na frente de casa e ele chegou pedindo o capacete e a chave da moto. E já chegou pedindo, aí eu assustado esperei, falei, mas você quer a chave e a moto? Ele falou, eu quero a chave e a moto agora. Foi quando ele tirou só assim para fora, mas não deu para ver se era um revólver mesmo. Eu esperei mais um pouco, aí ele veio para colocar em mim e eu falei, fui para cima dele. Aí eu fui para cima dele, segurei ele, aí minha esposa estava do lado, eu peguei e falei para ela ligar para a polícia. Ele falou, não, ela ligou para a polícia e eu fiquei segurando ele. E aí até a polícia chegar você ficou imobilizando ele? Sim, eu fiquei imobilizando ele. Aí chegou um tio meu também, aí foi que a gente segurou ele mesmo até a polícia chegar. Mas você conseguiu ver se era uma arma de verdade ou não? A princípio não, mas aí como ele demorou tirar, aí foi quando eu fui para cima dele. Se fosse uma arma mesmo de verdade, não sei se eu, graças a Deus, ele não conseguiu levar não. Adriano foi conduzido à primeira delegacia de polícia de Rondonópolis pela Força Tática da Polícia Militar. Segundo o suspeito, ele já teria passagem por roubo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.